Música Após 26 anos, o Streets of Rage 4 marca o retorno de Axel Blade e Adam, além dos personagens inéditos. A SEGA, junto com três empresas diferentes, a Dotemu, Lizard Cube e a Guard Crush Games, trouxe de volta uma das franquias mais queridas dos anos 90, para a nova geração que saiu para as seguintes plataformas, Playstation 4, Xbox One, Switch e PC. A franquia Streets of Rage foi lançada originalmente no Mega Drive e foi uma das principais representantes do estilo Bitten Up, como é conhecido no termo original. O novo game resgata os personagens clássicos e também apresenta novidades, além de trazer gráficos 2D desenhados extremamente bem trabalhados, entre outros pontos dignos de elogio. Streets of Rage 4 é um jogo como um abraço caloroso de um fã e demonstra isso quase o tempo todo, em várias referências aos títulos antigos, como movimentação lateral dos personagens, os controles são simples, mas que podem ser combinados com combos devastadores, o galeto escondido em latas de lixo, antigos e novos inimigos, ao longo de 12 fases da história principal. A história de Streets of Rage 4 se desenrola conforme avançamos nas fases, mas não há muito a se destacar. Não é nada exatamente memorável a não ser o envolvimento dos personagens, com os criminosos e seu senso de justiça, que os obriga a caçar e derrubar os chefões do crime da cidade. Por mais que o foco do jogo não seja na história, é legal terem pensado em uma, mesmo que de forma bem simples, dá uma certa continuidade aos acontecimentos dos títulos passados. O roteiro é extremamente previsível, e não há reviravoltas impressionantes. Em resumo, você vai facilmente deduzir como as coisas vão terminar. Na linha do tempo da franquia, os eventos Streets of Rage 4 se passam 10 anos após a derrota do Mr. X e seu sindicato do crime. Tudo está dentro da normalidade e paz, até que uma nova organização criminosa ocupa o lugar deixado por Mr. X e vem ganhando cada vez mais força em Wook Wild City, destruindo tudo pelo caminho, corrompendo até mesmo a polícia. A1 rumou sobre seus líderes, e as primeiras informações apontam que os próprios filhos de Mr. X, os gêmeos Y, sejam os chefes da organização criminosa. Para pôr um fim ao sindicato Y, os ex-detetives Axel Stone, Blazer Field, votam a ativa e ganham o reforço de Cherry Hunter, Adam Hunter e Floyd Araia, aprendiz do Dr. Zan. A jogabilidade traz uma combinação de elementos clássicos junto com algumas novidades. Se já tiver jogado algo da série rapidamente, notará que as sequências de golpes dos personagens antigos, como Axel e Blaze, basicamente são as mesmas, mas com novas animações. Isso se você já estiver jogando com a versão repaginada desses lutadores. Os personagens jogáveis em estilo retrô, que podem ser desbloqueados com uma determinada pontuação. Mas as novidades são as novas combinações de combos possíveis com cada lutador, o que torna mais interessante revisitar as fases já concluídas, para experimentar combinações de socos e chutes, agarrões e lançamentos de inimigos à distância. Além disso, há uma nova habilidade especial. Os lutadores também têm especiais supremos. Vamos dizer assim, esses especiais têm toda uma nova animação bem legal e atingem vários inimigos ao mesmo tempo. Uma vez no alcance deste golpe, ele é indefensável, mas os inimigos podem evitá-los, caso estejam fora da área de impacto. Esses golpes especiais são únicos. Não são abastecidos pela saúde do personagem, mas por power-ups em forma de uma estrela que ficam abaixo da barra de vida. Elas indicam quantos especiais supremos que você tem à disposição. Também é possível encontrar, apesar de item raro, ver algumas estrelas pelo cenário. Portanto, saia quebrando tudo que puder pela frente. O que não vai ser muito fácil, já que o jogo, mesmo com a dificuldade normal, já possui vários inimigos surgindo de diversas partes com diferentes modos de combate. Uns dão uma rasteira, uns jogam um de longe, uns contra-atacam quando você tenta dar um pontapé. Então, diferente dos outros jogos da série, onde parecia ser mais fácil só dar porrada ou soltar o especial, quando necessário, nesse você também vai ter que fazer uns combos mais estratégicos para evitar o máximo de dano até chegar ao chefão com uma barra de vida boa para enfrentar ele. Nem precisem dizer quantos sprites dos personagens antigos são bem-vindos nesse jogo. Ao mesmo tempo que você está saindo da porrada com os inimigos, a SEGA está te dando uma sua de nostalgia. Vilões antigos aparecem a todo momento, e alguns designs mais modernos, como os valentões de jeans, os grandões que têm diferentes cores de roupa, e cada um com um skill diferente, a mulherzinha do chicote, entre outros. Trazer esse recurso de usar personagens antigos, e também ter a oportunidade de ouvir as músicas retrô, foi uma excelente escolha em trazer as origens, a tona novamente, e poder também apresentar elementos antigos para os novos jogadores que vão conhecer a saga a partir desse jogo. Adam não está disponível no começo do jogo, mas ele, ao decorrer da história, você libera ele para jogá-lo. Há cinco níveis de dificuldade em Streets of Rage 4, fácil, normal, difícil, dificílimo e humania. A diferença entre os níveis é a resistência ao dano dos adversários, e o poder deles ao causar dano em você. Há também um acréscimo de inimigos na tela, nos níveis mais difíceis. Ao mesmo tempo, como todo bom game de beat'em up, Streets of Rage 4 tem um modo multiplayer local, e é possível jogar com até quatro participantes, cada um com um controle, como no fliperama antigo. Claro que isso vai exigir que o jogador tenha quatro controles, mas é sempre possível pedir que os amigos tragam o seu próprio controle, né? Já o modo online é limitado até para dois jogadores participantes, mas não deixa de ser igualmente divertido, já que você pode aproveitar com qualquer pessoa do mundo. Não dá para falar do Streets of Rage sem falar da trilha sonora, né? Bem, como vou dizer, eu não curti, eu achei bem fraca e enjoativa, o mestre Yuzo Koshiro já teve dias melhores em tempos passados. A trilha sonora não me empolga nem um pouco. O fardo é pesado de carregar, especialmente por conta de toda a qualidade e impacto que a trilha sonora de Yuzo Koshiro tiveram no início da década de 90. Mas não é tarefa fácil ser realizada com sucesso, e ainda que seja arriscada demais para tentar inovar. Além de ser uma revitalização de alta qualidade, Streets of Rage 4 é também um tributo majestoso para a série clássica do Mega Drive, um prato cheio para os fãs veteranos. Já para quem não viveu a época a hora dos games de pancadaria ou não jogou a trilogia original, basta saber que você está adquirindo o Bitten Up 2D maravilhoso que vai garantir horas de diversão. Como eu sou grande fã dos jogos clássicos, recomendo sem medo este novo capítulo da franquia, torcendo que este seja apenas o primeiro de novas sequências. Certamente você que tinha um Mega Drive e era fã da franquia tem que jogar esse jogo, pois a sensação é a mesma e vai trazer à tona sua nostalgia interior estampando um sorriso de orelha a orelha e entusiasmando para jogar mais e mais para desbloquear as novas coisas que ultimamente vários jogos contam somente com DLCs. Mas aqui voltam as raízes e se você quiser ter as coisas, vai ter que batalhar por elas. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal, vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrito no canal. Galera, bora clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber todas as atualizações do canal. E galera, tem um canal novo aí, que é o Old School Gamer Lives. Se inscrevam lá, vou deixar o link na descrição, porque agora as lives vão ser no canal de lives, porque estão diminuindo o alcance dos vídeos. Valeu, falou, até a próxima, fique com Deus e... fui!